Eu tirei essa porra da lama Fala galera, como é que vocês estão? Yuri aqui, pra quem tá chegando agora seja bem-vindo Pra quem tá mais tempo um salve Primeiramente eu quero agradecer a galera que tá se inscrevendo Tem a galera do Japão me acompanhando, de Portugal, tipo assim, caralho mano Eu tô muito grato por isso, pra galera que já é inscrito Um abraço pra vocês, vocês estão me ajudando muito Eu acabo de postar o vídeo, a galera já começa a comentar, dar o like Isso só me deixa mais feliz e mais incentivado a gravar vídeo pra vocês Hoje eu vou dar um rolezão, vou gravar um vlog aqui, vou ver como é que fica Vou mostrar um pouquinho como é que vai ser E é isso aí, tamo junto galera, fui! Rolezão, eu vou usar um pré-treme, na verdade eu acabei de tomar já Tomei aqui um multivitamínico E vou tomar agora um BCAzinho E é isso aí Galera, na verdade eu vou levar o BCA Porque aí eu tomo quando estiver mais perto do rolê Porque catabolizar não faz parte do nosso esporte Tamo junto! Giriboy! Meu gato ali tá meio que massacrando o urso Ó, você tá doido! Isso é violento, viu? Atualização do shape galera, igual eu falei, perdi shape demais Perdi quase 4kg, eu acho que já foram 4kg Mas tipo assim, a definição tá da hora Tá fibrado mano, agora tá tipo O braço tá fibrado e tal Tá ligado mano? Mas sei lá mano, tipo o peitoral não tá mais Esparrado, bota fé É galera, isso aí é a atualização do shape Não tá lá aquelas coisas, mas Nós vamos voltar com o projetinho aí E vai malar É nóis Vai malar ou não vai malar papai? Não vai malar É patroa, é patroa, é só uma vermelhinha aí Tchau Fala Iurão Fala galera, como é que tamo? Ó o Vitão aqui gravando também, beleza? Ixi, né? Cris Babá, inscreve no meu canal aí rapaziada Tá aqui na descrição, o primeiro link E se inscreve no canal do Yuri também Vem, 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 vem Canta pra mim, vai, vai Sorriso, sorriso Sorriso, sorriso, sorriso Eu gosto de ver o meu prato Jusce, sorriso Eu gosto Feliz D engineered Djac symptom Oriental Tem várias Mais séries Calma, vários olhares querendo um pedacinho de mim E eu só tô na pista pra borrar o meu filho Eu uso o chão porque elas querem minha Torrei mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim Hoje vem agora eu tô tomando o meu filho E eu uso os tiraculos e sons que você vai ter minha calma Lá no copo, mulher, gotinha Vários polícia perderam meu mano na jaula Vários olhares querendo um camarim Ela me olha e vê o papo O papo Joga de notas no cabelo Fora se tudo que manda a trinta Fora se tudo que manda a trinta Tá fora se tudo que manda a trinta Pra quem é seu dinheiro que Fora se tudo que manda a trinta Pra quem é seu dinheiro que manda a trinta Pra quem é seu dinheiro que manda a trinta Vários olhares querendo um pedacinho de mim Do exito 085 Sento no sofá e fumou 5 Gramas e grana botou pro copo cheio de lava Andando mais congelado do que os gregolos Enquanto meu gato pia na porta do estúdio Eu toco aqui um telescópio Eu toco aqui um telescópio E pra esses bosta que fala que meu flor não é sua Eu digo eu nunca fui Tá chovendo óculos no palco hoje em bicho Fala aí mano Caralho mano Óculos usados aí, proteja a sua alma Que dividido Por que? Porque. Eu cu essentials Por que? Você reggae, chau Da immergy é chau Tchau! Desce maladeza! Sobe maladeza! Vai representando todo o nosso sistema! Desce maladeza! Sobe maladeza! Vai representando todo o nosso sistema! Ei, que tesão! Que isso? Tá de sacanagem! Ei, que tesão! Que isso? Tá de sacanagem! O bechomo canto tá dentro com a língua na frente! Ele é o bechomo canto! Sai do início a ser o pai! Eu vou gozar! Tá quase o que eu vou gozar! Eu vou gozar! Eu vou gozar! vai mudar você vai sentar na minha cabeça não, não põe em 19 deixa nada essa menina tá do seu lado hoje vai segurar não num procedimento com a língua ela trabalhando na minha ela mala outro não consegue fazer como mesmo juntando toda a força desce moça sobe moça já que pide o amanhã a volta desce moça vai desce moça sobe moça parada, parada, parada outra desce moça 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 Fala galera, cheguei aqui agora do rolé, deve ser umas 8 e 5, eu filmei umas cenas, eu não filmei muita coisa porque eu também tava curtindo, e cara, vai ficar da hora, eu captei umas cenas boas, tô aqui preparando um rango pra mim, que eu tô desde 8 horas, né velho, que eu saio mais ou menos umas 8, 9 horas, tô sem comer, então, você já sabe, né velho, mano, eu sequei um tanto, velho, isso é doido, mano, o rolé foi tipo, melhor do que uma semana inteira de cardio, velho, sério mesmo, velho, nossa, secou, mano, secou, mas secou muito, mano, E é isso aí galera, se vocês gostam de vídeo como esse aqui, já comenta aí, deixa aquele like, fortalece, compartilha, que tá chegando mais vídeo como esse, também vai chegar mais vídeo de treinão, vai chegar mais novidade, e é isso aí galera, tamo junto demais, é nóis!